Cabe tudo no mundo que alívio, cabe até eu que pensei que nunca caberia, Cabe tudo no mundo que alívio, cabe até eu que pensei que nunca caberia, Cabe, cabe, cabe cabra macho, cabe cabra fêmea, cabe calçado pé descalço, Cabe asfalto, cabe grana que não cava mais, caldo de cana, E cabe falta do que não se é capaz de fazer, ou que se faz e não se deixa perceber, Ou que se perde para alguém achar, ou que se pede pra simplificar, Ou que se olha e se pode tocar, ou que se ama, ou que se ama. Cabe tudo no mundo que alívio, cabe até eu que pensei que nunca caberia, Cabe tudo no mundo que alívio, cabe até eu que pensei que nunca caberia, Cabe tudo no mundo que alívio, cabe até eu que pensei que nunca caberia, Cabe tudo no mundo que alívio, cabe até eu que pensei que nunca caberia, Cabe teu mundo no meu, cabe minha boca na tua, cabe tua língua na minha, E aí eu toda nua e você sem roupa, ou com muito pouca roupa, ou com muita roupa, Dependendo da temperatura, cabe altura que não posso ver, Cabem segredos que não podem mais se esconder, E tudo aquilo que não pode conter ao me encontrar, E tudo aquilo que é melhor deixar rolar, Cabe aqui, cabe longe, cabe horizonte, cabe parede, Cabe cama, mesa, rede, cabe toda incerteza, Cabe todo movimento, com seu consentimento, Cabe todo caminho, com seu coração, cabe sim, cabe não, Cabe quem sabe, talvez, cabe tentar mais uma vez, Cabe em pernas, cabe tensão pré-menstrual, Cabe soluço no suspiro, cabe fumaça e ar a cada espiro, Cabe saúde, suspiro ao pensar que você está para chegar, Cabe à eternidade, até o nosso próximo encontro, Cabe estar pronto, ou se preparou, Cabe alabo de noção, a ginga de bambá no maracatu, Cabe cozido, frito, queimado, cabe sal, Doce flor, poece, segundo, terceiro, Cabe primeiro, você, porque tinha que ser assim, Porque tinha que ser. Cabe tudo no mundo, que alívio, Cabe até eu que pensei que nunca caberia, Cabe tudo no mundo, que alívio, Cabe até eu que pensei que nunca caberia, 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 Cabe até eu que pensei que nunca caberia,